Em Lake Bottom os jubis são reais Em Lake Bottom os monstros são legais Em Lake Bottom a comida é animal Em Lake Bottom a direção vai ser total Em Lake Bottom Em Lake Bottom Querida mamãe, o segredo do mini-golf é ficar frio sob fogo E aí campistas, bem-vindos ao campo de golfe Lake Bottom Nossa, campo legal É, manda ver O que é isso? Ah, esses guichos É o lendário Scalitaco Foi forjado no fogo do local de tacada mais difícil O monte explodidor Aqueles que usam o Scalitaco são invencíveis Mas apenas os puros de coração conseguem arrancá-lo da pedra Então, claro, isso nunca aconteceu aqui Quer saber, uma vez eu construí um hospital pra gatinhos Não preciso de um taco mágico mesmo Principalmente contra o Pichote que tá atrasado de novo Já era a hora, Pichotraste Desculpa, Mac vai perder Eu estava polindo os meus lindos tacos de golfe novos Sente o cheirinho de titânio com diamantes Prefiro sentir o cheiro da vitória Postura, perfeita Cabelo, imaculado Hálito, fresco Joga, louco Olha só, eu quis fazer isso Eu tava apenas passando um falso sentido de segurança Antes de... BAM! A pura perfeição do golfe Você quer perfeição do golfe? Caddy, me dá um canhoto Faz pós-chegas O quê? Pra onde ela foi? Tá legal, agora saio, meninos Sai da frente, chega pra lá Você também cai fora, Pichot Ah, tanto faz O buraco drible numa só tacada Mas o seu sonho entrou porque o meu colocou pra viagem Parece que um gato engoliu um acordeon Esse gato precisa de veterinário e aulas de acordeons Ragismak Jockstrap, ilustre monstro do golfe Ao seu dispor Olha só, faz favor, se afasta e espera a sua vez, ô cara de saco, McChinelo O campo agora é nosso Não é mais O seu lindo buraco triplos habilita a jogar agora no maior torneio de todos O incrível Golfado Desafio aceito! Excelente Se perderem, vão passar a eternidade na árvore de Golfado Ah, eu adoro árvores, você entalhou esses rostos todos? Eles não são entalhados, são as almas presas dos golfistas que venci Sem pressão Então, o que ganhamos se vencermos? Vencer? Ninguém nunca vence Quem será o guardião das regras? Ah, eu, 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 eu E assim seja, Caddy E agora, o Golfado Dezoito buracos de terror perfeitamente preparados Bom, é igual o nosso mini-golf, só que... Só que podemos virar churrasco É, eu sei Irado! Ah, o grande jogo de golf Nada de celulares no campo O meu cara e fiel Angus acha que são biscoitos Como vai? Quem é a gaita de folhas boazinha? Quem é a gaitinha? Angus, o nove de ferro Ai, que embaraçoso, que má sorte, Reg, posso te chamar de Reg? Isso iremos ver, rapaz Não é isso, é Huggies Ah, qual é? Mágica? É trapaça Ah, qual é? Mágica? É trapaça Ah, aqui não tem nenhuma regra contra mágica E também não há regras contra ser incrível Hora da mágica do Mac G Toma aqui, Mac Mágico Ah, taco destro Opa! Desculpa, dragãozinho Ei, cuidado Ah, o buraco sete, a dor do pirata O meu favorito Ha, vençam essa jogada, bobões Só me observa, ô da saia Ai! Por favor, por favor, por favor, por favor, entra Enfia essa na sua gaita de folhas e toca, Reg É isso aí, eu sou o melhor ganhador da taça E aí? E aí? E aí? E aí? Ai! Certo, hora de combater fogo com fogo usando uma estratégiazinha que gosto de chamar de trapacear pra vencer O quê? Não mesmo, Mac D, a Gret e eu não estamos ouvindo Não, 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 não Ah, vamos ver Trapacear um trapaceiro ou ser jantar de uma árvore canívora? Ah, eu tô dentro, eu já tava tentando trapacear mesmo Ah, me desculpa, guicho, vamos nessa Isso é sério? Aqui, tenta isso Tacada a dupla Passa a toca da topeira e bola na caçapa do meio Ah, lançamento de zona! E é assim que se esmaga os sonhos do oponente ao estilo do Huggies Ah, qual é? Jogar uma tora em chamas é a trapaça Você sabia disso? Na verdade, segundo a regra 46, isso é encorajado E tudo se resume ao décimo oitavo buraco O impossivelmente selvagem O temido moinho Isso não parece tão ruim Do terror Fecham-se seus pinos tolos Ai, por que ele não tá usando a mágica dele? Ah, fiquei tão entretido no jogo que esqueci da minha mágica Obrigado É assim que se faz É a vez de vocês, e daí a árvore Ah, esguicho Talvez seja agora a hora de alterar o placar É tipo vida ou varpas o tempo inteirinho Não, a gente vai jogar honestamente, galera E além disso, o Huggies acabou de aumentar 3 tacadas na pontuação dele Cubram isso em 3 tacadas ou menos e nós ganhamos Nesse caso, vocês podem ficar tranquilos É só deixar comigo Não estraga tudo, oh, McJot Ah, o quê? Ah O quê? Eu tava dando apoio Se concentra, McD, é só acertar com duas Firme Ah, desculpa, eu tava com areia na garganta Já chega, Pichote Ai, eu tô cansado de você atrapalhando Estragando tudo com as suas tocinas E palitos de leite de titânio Eu... provavelmente deveria ter guardado um taco pra minha última tacada, né? Você acha? Por favor, me dá a perna do sói Foi pra casa Isso significa que é hora da árvore Não! Por favor, deixa por último Eu sou forte com sua premedida O Skalitaco Qual é? Vai troca o encerro já de velho Ei, qual é? Eu faço casaquinhos pra filhotes de topeira. Mas você trapaceia no mini-golfe. Eu trapaceio no mini-golfe. Vá, valeu mesmo. Agora eu virei espinha de árvore. Ei, deixa o Angus em paz. Não é culpa dele. Quando você precisa ir, tem que ir. Ah, vocês perderam Desonesta e Totalmente. Escalitaco, risquício, você tem que tentar. Eu? Mas eu não dei o coração puro, gente. Uma vez sem querer eu joguei uma lata reciclável fora. Ei, substituição, nosso cad vai dar a tacada. Não é justo. Na verdade, está bem aqui no livro de regras. Cadis de coração puro podem substituir os jogadores. Certo, esquício. Cotovelos pra dentro, arqueia as costas e dobre os joelhos em pino traseiro, hein? Fecha os olhos e... Pelo poder do Escalitaco, eu venço o Golfador. Você conseguiu o Esquício, é o campeão. Toma essa, Reg. Sou muito açúdo para ser comida de árvore. E não me chame de Harry. Valeu, Esquício. Quem diria que vou ser o melhor golfista, hein? É? O melhor? O mais honesto? E... Alô? O melhor golfista está parado bem aqui. Tecnicamente, eu salvei vocês, bobos das provas... Ai! Afasta esse saco de vento de mim. Ele tem raiva? Eu estou dizendo, ele tem raiva. Querida mamãe, eu costumava achar que os ataques de raiva da Suzy eram ruins, até viram de verdade. Quieto. Quieto demais. Ai! Uau! Não façam prisioneiros! Uhul! Eu estou correndo e atirando. Ai! Ai! Muito baixo, muito lento. Fiz o latro, meu amiguinho. Cuidado, Sonhe. Você importa que limpe isso? Livro dos Sustos, o que é isso? É um site em que entrei para rever velhos amigos da escola. Ai, todos foram muito bem sucedidos. Esquece deles. Você só tem que melhorar o seu perfil. Em vez de morar num acampamento, coloque mora numa grande propriedade. Com sua chefe pessoal. Venceu pelo próprio esforço e é habilidoso. Ui, eu não sabia que eu era tão legal. E agora uma pequena mágica digital na sua foto e... Voilá! O seu perfil está atualizado. Ai, meu primeiro grito é da Ana Mamba. Ela diz que ficava atrás na aula de ciências não naturais. Mandou bem, Sawyer. Obrigado, mas é engraçado. Eu não lembro dela. A Ana Mamba vem me visitar. Ai, quando me vir, ela vai saber que falsifiquei o meu perfil. É melhor se recompor, zumbi. Não é falso se nós tornarmos real. Repaginada de zumbi! Edição morto-vivo. Ah, você está tão bonita. Certo, campistas, dizer gorgonzola. Pedido! Se lembre, fique frio e não perca a cabeça. Não esquenta não, McD. Eu tenho de reserva. Aí, McPaceta. Olha só o meu novo... Peraí. É, pro lado errado. Não é de ré ou de rodar? Como é que isso funciona? Agora vai. Inveje! Não são exatamente as boas-vindas que eu esperava. Tão bonita! E também cheira tão bem. O perfume é muito importante. Oh, obrigada. Sawyer. Após esses anos todos... Eu não me lembro nada dessa moça. Nadinha. Por que lembraria? Eu era tão tímida e desconfortável na minha própria pele. E você era um verdadeiro sonho. Eu não consegui ter uma queda por você. Anamamba, me permita te ajudar com as malas. Ai, tá. Eu acho que eu devia ter te ligado. Sawyer, por que você não me mostra a sua propriedade? Minha propriedade? Ah, claro. Eu vou te mostrar tudinho. Bem-vindos ao Bistrô Lake Bottom. Garçom. Aqui tem essência de gambá recém-espremida com gambá. Isso é extra para os pombinhos. Nossa, que poderce. Sawyer, faz elogios pra ela. É... É pungente. Assim como seu perfume. Assim como sua pele macia. E também se seus olhos estão... Agitados? Ah, Sawyer. Eu poderia esmagar você. Quem está com fome? Abutre assado com molho de moscas pretas preparado pela chefe pessoal do Sawyer. Ah, parece excelente. Rosinha, minha filha, você se chupirou, hein, danada? Eu adoro mulher educada feito você. Minha perna até fica bamba pela anabamba. Cai fora daqui agora. Não, até a Anamamba saber o que eu sinto por ela, Mac odiador do amor. Não vou voltar, Ana. Meu Deus, alerta de esquilo. Fica calmo, pessoal. Ai, agora você sabe a verdade. Eu não sou rico nem bem sucedido. E também não tenho um tropeço tipo Elvis Presley. Eu sou só um zumbi comum e o faz tudo nesse acampamento. Sawyer, eu acho você ótimo. Assim como você é. Verdinha, é sério. Olha, você real... Realmente você, assim, me deixa sem fôlego. Eu adoro sentar perto do fogo. O seu coração não fica aquecido quando vê dois apaixonados? Isso é pra você, Ana! Isso é sério. O Pichote nunca desiste. O pobrezinho não consegue acreditar que meu coração pertence a outro. Com licença, enquanto eu digo a ele devagar. Um poema do meu coração para o seu. Lembre que eu ainda estou finalizando. É só um rascunho, tá? Ana Mamba, quando te vi pela primeira vez, senti meu coração bater. Cada grama do meu amor é pra você ter. Se você também não me amar, sentirei meu coração correr. Por outro lado, eu preciso do meu, do meu espaço. Eu não sou eu, com certeza é você. Pobre Pichote, parece que você está sofrendo tanto. Bom, esquisito, ela é muito especial. Por isso eu vou pedi-la em casamento longe. Por quê? Eu quero ser a dama de honra. Ah, isso não é meio rápido? Ah, é, Sawyer. Tem certeza que a Ana quer um futuro com você? É claro que eu tenho. Por que mais ela pediria que instalasse controles de temperatura na minha cabana? Ela gosta dela quente. Até mais gente. Controles de temperatura? É, precisa de aquecimento no verão. É hora de espionar a Mamba. Vou buscar o Armand e a Rosinha para darem uma pausa nesse pedido. Ah, eu vou procurar uma caixa de lenços. Ah, eu sempre jogo em casamentos. Todas as vezes. Língua, ovos, cobra, filhotes dela. Eu só preciso falar com o Sawyer. O Sawyer vai pedir a Ana em casamento? Ai, ouço os sinos da igreja. Oh, Razzia é maravilhosa. Vocês não entendem. Ela é uma... Cobra! Ai! Ana é uma mulher cobra botando ovos na cabana do Sawyer. Ah, nós temos que avisar o Sawyer. Eu adoro ovos. Ovos. Gente, eu falo com vocês depois. Ana, esse anel. E esse dedinho pertence à minha avózinha. E agora eles são seus. Quer se casar comigo? É claro que não. Agora eu me lembro de você. Você ficava atrás na minha aula de ciências não naturais. Você era legal demais para sequer me olhar na época, mas agora você é o jantar. Ah, não. Chegamos tarde. Casamento cancelado, cantistas. A Ana e eu temos que resolver alguns problemas. Vocês chegaram bem na hora da sobremesa. Ana Mamba, eu quero apertar você. O amor realmente dói. Não vai escapar tão fácil, Sawyer. Uhul! Alguém perdeu um desses? Ai, essa não. Parece que eu cheguei na hora errada. Ah, o Pixote é o aperitivo. Bom, gosto não se descu... Meus filhotes famintos, acharão algo para morder. Bom, olha, eu não quero ser rude, mas eu acho que não tenho bastante para todo mundo. Então, que tal pedirmos uma pizza? Oh, é, pego o que diz de festa. Eu adoro o que diz de festa. Mas se você gostava tanto do Sawyer... O Sawyer foi útil. Ele instalou controles de temperatura para manter meus filhotes aquecidos. E logo, o acampamento Lake Bottom vai ser o acampamento Scobra Bottom. Hoje não, Mamba! Talvez seja hoje. Por favor, Ana! Você pode esmagar o meu coração ou quando quiser mais, ninguém mexe com os meus campistas! Não, aumente o calor! O frio deixa meus filhotes e eu tão sonolento. Feliz hibernação! Hora de despachar Ana, Mamba e seus filhotes de serpente de volta pra casa! Ah, não! Você voltou para o livro dos sustos? É, eu fiz contato com outro velho amigo. O Mangazóide! Pois é, eu não me lembro dele nadinha! Para mais, eu fico até lá! Eu fiz contato com outro velho amigo. Tchau! E aí 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 Obrigado.